Cultura e tradição no Centro de Criatividade com o Arranca Unha, tradicional concurso de quadrilhas juninas que lotou as arquibancadas na noite de decisão. E foi uma disputa acirrada. O público lotou a arquibancada para ver as seis finalistas no concurso de quadrilhas do Arraiá do Arranca Unha. Gente que apreciava com emoção o espetáculo de cores, passos e interpretação. Muito bonito, gosto muito de assistir, nunca perdi. Fiquei muito triste quando a gente ficou sem participar de nada, mas agora voltou, fiquei muito contente. Ao todo, 22 quadrilhas participaram da disputa. O Arraiá do Arranca Unha marca uma nova fase do Centro de Criatividade, após passar por uma reforma. O Arranca Unha tem uma história, uma longa história. Aqui começou em 1986 e quando a professora Aglaé coordenou os primeiros Arraiás aqui, ela trazia para aqui o seu João da Cruz e homenageava ele. Tanto é que o troféu tem o nome dele, o troféu João da Cruz para o primeiro lugar aqui do concurso de quadrilhas. Numa disputa acirrada, os quadrilheiros mostravam todo o desempenho que ia muito além da dança. Eles incorporavam personagens que transbordavam sentimentos da vida real. Só Deus sabe, a emoção que eu estou sentindo. São 16 anos lançando e 4 anos de novo, a cada ano me sinto mais realizada ainda. Figurinos impecáveis, era um mais bonito que o outro. Passos sincronizados com o repertório escolhido a dedo. Até quem esperava pela hora de se apresentar não escudia a emoção e a satisfação de viver aquele momento. Incomparável, irresistível, incompreensível. Então é tudo assim, tudo o que a gente sonha e planeja durante um ano. Foi um verdadeiro espetáculo para ninguém botar defeito. Um show de emoções que ultrapassou a concha acústica e contagiou o público. O povo ama essas apresentações de quadrilha. Ele se anima demais. É muito bom. Todo ano, todo ano. Que chova, que não chova, nós marca a nossa presença. E a campeã foi a quadrilha Xodó da Vila. A segunda colocada foi a Unidos em Asa Branca. E a terceira colocada foi a quadrilha Assum Preto. E a terceira colocada foi a quadrilha Assum Preto.